Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e agora vamos fazer uma viagem até o estado do Acre com uma boa notícia para o comércio e o turismo. Autoridades acrianas juntamente com o ministro do turismo assinam o contrato para a construção de um shopping popular. Veja na reportagem. Autoridades acrianas incluindo o prefeito de Rio Branco Marcos Alexandre, o governador Thion Viana e o ministro do turismo Gastão Vieira assinaram a ordem de serviços para a construção do centro popular de compras, o shopping popular. A obra deve ter 391 boxes divididos em três andares, além de uma praça de alimentação no piso superior. Olha, não só gostei do projeto, como isso não acontece sempre. Havia um projeto executivo, todos os projetos técnicos, estava tudo detalhado, era só dizer sim ou não. E diante de tanto esforço o ministério disse com muita alegria sim, é o que nós estamos festejando hoje. A obra foi orçada em R$ 17.265.265,00. Para as autoridades acrianas o momento é de muita felicidade. Uma grande vitória para Rio Branco, uma luta do senador Jorge Viana. O prefeito Marcos Alexandre vai executar com muito carinho e orgulho essa obra. E nós estamos dizendo aqui obrigado a presidenta Dilma e ao ministro Gastão, porque não é uma ajuda pequena. Para o centro comercial de Rio Branco, R$ 17.000.000 para o shopping popular e mais R$ 3.000.000 para a melhoria e qualidade do calçadão. Uma grande contribuição. Olha, hoje é um dia muito especial, um dia daqueles que a gente não esquece, porque poder iniciar a obra do shopping um ano depois que a gente começou a elaborar o projeto, poder contar com a ajuda do governador, do senador Jorge, do Aníbal, de contar com a ajuda da presidenta Dilma e do ministro, ou de juntar todo mundo para que a gente tivesse força para construir esse shopping. Então agradecer a todos, agradecer ao Ed, ao Juruna, aos camelôs que nos ajudaram. Os camelôs principais beneficiados com a obra comemoram. Olha, é um sonho que está se concretizando, a gente tem que agradecer mesmo essa parceria, os comerciantes estão de parabéns. O nosso setor de trabalho não estava mais acomodando e chegou numa boa hora. Esse espaço que a gente vai, que é o Show Popular, vai trazer comodidade para o nosso permissionário, para os comerciantes e para as pessoas que vai comprar. Saindo do Acre, agora vamos para o Amapá, porque um grupo de ajuda vem fazendo a diferença para quem procura a ressocialização. É o Força Jovem. Veja na reportagem. Marcos Vinícius foi dependente de craque por um ano e meio. Antes disso, ele passou por uma fase alcoólatra. E quando chegou ao fundo do poço, perto da morte, ele sentiu que precisava de ajuda. Foi quando realmente eu não vi mais uma solução. Ou eu mudava, ou eu com aqueles ditados que dizem, né? Ou é uma penitenciária ou é um caixão. Isso quando vai para a penitenciária, porque a situação que eu estava, o mais, entendeu? Era realmente a morte, porque eu estava numa situação realmente complicada. Ele recorreu a uma igreja evangélica para pedir ajuda. Mas, mesmo com todo o apoio, não foi nada fácil. E a readaptação foi lenta. Foi uma luta, com certeza. Uma guerra mesmo, porque a pessoa, o primeiro passo é a pessoa querer. Ela querendo, ela recebe ajuda, recebe apoio de todo mundo, como tem o teatro, a dança, o esporte. E a pessoa vai, entendeu? Começando a se adaptar de novo na vida social. O grupo que ajudou Marcos na recuperação foi o Força Jovem. E hoje, ele faz parte da coordenação. Ajuda outras pessoas com o próprio testemunho. O grupo atua em todo o Brasil. No estado, cerca de 3 mil jovens estão sendo atendidos. E nesse trabalho de ressocialização, os jovens têm a oportunidade de passar por oficinas para ocuparem o tempo. Dentro da Força Jovem, nós temos outros projetos, que é o teatro, a companhia de dança, é o esporte. E esse projeto é chamado cultura. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ressocializar esse jovem. Porque a gente sabe, jovem gosta de dança, jovem gosta de esporte, jovem gosta de interagir. Então, o que a gente faz? A gente traz esse jovem para dentro da igreja e vamos trabalhar ressocializando ele. Saindo do Amapá, agora vamos para Rondônia. Justiça entra com liminar para que a Prefeitura de Porto Velho tome providências sobre o alagamento, problemática que já se tornou crônica na capital. As alagações são problemas constantes em várias áreas da capital. Em algumas das principais avenidas, como Rio de Janeiro, Rio Madeira, Guaporé, Mamoré, Jorge Teixeira, Calama, 7 de Setembro, entre outras. Também em alguns bairros, como Lagoa, Três Marias e Aponiã. A falta de ações da Prefeitura da capital fez o Ministério Público entrar na questão. O Ministério Público do Estado de Rondônia pede judicialmente que a Prefeitura junto às secretarias municipais, CEMOB e CEMUSP, para que adotem medidas imediatas para conter os alagamentos na capital. Caso haja descumprimento, a promotoria requer multa diária de R$ 5 mil ao prefeito, aos secretários da CEMOB e CEMUSP. Na ação civil pública, o pedido é que alguns trabalhos sejam iniciados em 10 dias e outros em até 30 dias. Os principais serviços são de limpeza e desentupimento na rede de drenagem pluvial, limpeza de cerca de 140 quilômetros de canais urbanos do município, desassoreamento e retirada de lixo, podas das vegetações. O secretário municipal de obras diz que algumas providências já estão sendo tomadas. Ele acredita que no próximo ano a situação destes locais esteja melhor, mas o prazo dado não pode ser suficiente para a conclusão dos trabalhos. Eu acredito que isso aqui vai ser conversado e não é em 30 dias que nós vamos fazer isso. Mesmo que chegue todos os nossos maquinários, mesmo que consigamos fazer o que nós queremos fazer, não vai ser possível fazer isso em 30 dias. Bom, e a sua revista eletrônica diária vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar aí interagindo com a nossa produção 24 horas. Lembrando que eu faço um convite especial para você de casa, papai e mamãe, porque o nosso tema de amanhã para falar de economia é economia, educação financeira das crianças. Como elas podem estar utilizando a sua mensalidade ou então como economizar dinheiro, guardar esse dinheirinho para usar aí no seu futuro, no seu futuro educacional. Então eu peço a sua ajuda para interagir com a nossa produção e também mande já as suas perguntas para o nosso e-mail amazoniagora.com.br ou então através do telefone 811-4512. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!